O projeto Bombeiro na escola esteve na escola Kaique Gilberto Dallavecchia e você vai acompanhar como foi aí na matéria de Valera Barros e o cinegrafista Júlio Mourão. O projeto Bombeiro nas escolas está acontecendo hoje aqui no Kaique e nós viemos ver como acontece e conversar um pouquinho aqui com o sargento Wendel, ele vai nos explicar o que é exatamente esse treinamento, Wendel. É um projeto que já existe de longa data no Corpo de Bombeiros do Estado, onde a gente percorre os últimos anos do Fundamental 1 e 2 de todas as escolas nesse momento aqui no município, somente as escolas do município. Então a gente já está na nossa quinta escola aqui municipal com esse projeto e é onde a gente tem uma cartilha que a gente demonstra para eles alguns riscos em todos os ambientes em que eles frequentam, casa, escola, no lazer e também a gente ensina algumas técnicas de reanimação cardiopulmonar e desobstrução de vias aéreas. Tudo com o intuito de eles levarem essas informações para casa e também passarem para os seus familiares. Isso é muito interessante. Você tem informação, notícia de algum aluno que aprendeu essa técnica e conseguiu colocar em prática em momentos de necessidade? Sim, tem vários. Aqui no município, como é muito recente, a gente ainda não tem uma soma, algum caso específico. Mas no Estado em geral, mesmo em Ribeirão Preto, onde a gente já desenvolve esse trabalho há muito tempo, existem muitos relatos, sim, das crianças que ensinaram os pais e que conseguiram aí numa situação de emergência usar dessas técnicas e sair daquela situação de risco que alguém estava passando. A gente tem informação aí de muitas pessoas que tem aí a chamada morte súbita, mas que às vezes pode ser evitado por um atendimento desse. Isso. Uma parada cardiorrespiratória, que é o que normalmente vai levar a essa morte súbita, que todos dizem, se ela é bem cedo detectada e o RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, seja iniciada bem prococemente, a chance de sobrevida daquela pessoa aumenta muito. Então, quanto mais pessoas souberem diagnosticar ali aquela parada cardiorrespiratória e saber minimamente ali fazer as massagens cardíacas, que é mais popularmente conhecida, aumenta muito a sobrevida daquela pessoa, a possibilidade de sobrevida daquela pessoa. Claro que é muito importante o aluno saber que enquanto ele faz esse procedimento, alguém tem que estar correndo e já ligando aí, né, pra uma pessoa competente, o bombeiro. Perfeito. Todas as nossas instruções, o primeiro passo é sempre acionar o corpo de bombeiros ou algum órgão de saúde nesse caso específico. E a partir daí, elas já terem alguma noção do que pode ser feito pra ajudar naquela situação emergencial. Então, a gente passa por várias situações, vários casos clínicos e tenta minimamente ali ensiná-las a também retransmitir em casa, repito isso que é muito importante, pra que cada vez mais pessoas tenham essas informações e consigam numa emergência salvar uma pessoa. E deve ser prazeroso, né, poder passar esse ensinamento pros pequenininhos. Sensacional. No final, todo final de treinamento, o pessoal agradece muito, as crianças são muito receptivas, elas adoram realmente aí fazer aí essas manobras. Também aí, com relação à apostila, é bastante dinâmica, é bastante didática, eles gostam muito, tem um certificado no final que também elas gostam muito e é um projeto realmente muito bacana e que a gente tem muito prazer de estar trazendo aqui pra cidade. Quais as impressões da Emanuele sobre o que você viu aqui o Bombeira ensinando? É, eu achei muito legal, eu vi várias coisas, ele ensina como apagar fogo, como acender fogo e também como se proteger. E você acha, assim, que de acordo com o que eles falaram, você conseguiria aplicar essa técnica num momento de necessidade? Sim, eu acho. Prestou bastante atenção? Sim, muita. E é? Você acha que é importante aprender esse tipo de coisa? Sim, muito importante. O que você, na hora que os bombeiros chegam aqui, que eles estão dando essa aula, esses ensinamentos, o que você pensa? Você presta bastante atenção pra pegar todos os detalhes? Eu presto bastante atenção pra pegar todos os detalhes, pra eu poder fazer lá em casa. Chega em casa, explica, conta como é que foi, o que você aprendeu. Sim, eu explico tudo pros meus pais. Elaine, como você vê aí esse trabalho dos bombeiros junto aos alunos? É um trabalho muito importante dentro da escola, porque as crianças, além de adquirir conhecimentos pra pequenos salvamentos, né, como o que eles trabalham, o desengasque aqui dentro da escola, assim, no dia a dia, é muito importante também pra eles ter essa convivência dentro da escola. E até mesmo pra despertar aí o interesse, até pela função do bombeiro, né? Sim, porque quando eles viram, né, no Instagram principalmente, eles ficaram doidos. Por que que o Kaique ainda não tinham vindo? Aí quando ele procurou a gente que começaria nessa semana, foi uma farra, né? E assim, eu percebo a empolgação deles, a participação, o envolvimento, tanto da sala da manhã, quanto da sala da tarde. Certo, então tá satisfeita com isso? Muito, muito, que eles voltem mais, né? Não é só hoje não, que eles venham mais vezes. Certo, muito obrigada. Ah, porque é desde pequeno que a gente ensina, né? Com certeza. Pra poder pra vida toda, porque a gente faz no nosso dia a dia, né, com profissionais da escola, e pra eles também é muito importante. Bombeiro na escola! Bombeiro na escola!